Estou emocionado, a minha camisa chegou a cair lá em cima, lá em baixo. Pô, foi no homem que é caixa, pô! São Paulo, São Paulo, São Paulo, já! É TREGOR! TREGOR! É TREGOR! É PEDE MÚSQUES! Bandeirão com a partida do Tricolor! É TREGOR! 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 É TREGOR! É TREGOR! É TREGOR! TREGOR! Chito o placar hoje aí? 3x0 Boa, é isso aí São Paulo, é o meu Deus São Paulo, é o meu Deus São Paulo, é o meu Deus Voto e moroso é sempre vencedor Não paro de cantar, até vou te acabar São Paulo, você é o meu amor Olé, olé, olé Ô, 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 São Paulo, eu vou lá no bolo, eu vou, eu vou A independente vai partir, eu vou levar, vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de aqui botada pra sentir mais emoção Porque meu tio, bota pra fuder, o nome dele é você que pode ser Ô, 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 São Paulo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E dale, 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 ô, dale, 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 ô, amante meu tio, bota . Talê, 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 tal Música 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 Oh, a independente tá aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento, e jamais acabará. Oh, São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, 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 olê. Tá aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento, e jamais acabará. Oh, São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, olê, olê. Oh, a independente tá aqui, e nós viemos te apoiar, porque São Paulo é sentimento, e jamais acabará. Oh, São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, 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 São Paulo, olê, 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 olê. Luciane, tu é guardão dele, hein? Que é isso? E o tricolor querendo golear Caiu na rede é peixe, ele é a Independente, o tricolor vai golear Caiu na rede é peixe, ele é a Independente, o tricolor vai golear E a maré tá cheia Cheia do quê? Cheia de sereia E o tricolor querendo golear Caiu na rede é peixe, ele é a Independente, o tricolor vai golear Lesele o São Paulo, Lesele o São Paulo Independente é a força do tricolor Lesele o São Paulo, Lesele o São Paulo Olha o Caleri saindo ali, ó A torcida aí, o setor azul, e atrás o gol Tratando o nome dele É 30, pô, o nome do jogo, você tá maluco Merece a prazo mesmo Os caras estão indo embora já, os Atlético estão indo embora Fica aí mais, pô, vai ver mais? Salve aí, Ricardo, 4x0 pro São Paulo, esteve no Campeonato Brasileiro Pra eles lembrarem de 2005 que nós também meteu 4x0, né? 3 no Caleri e 1 no Luciano Pra falar, tô emocionado, a minha camisa chegou a cair lá embaixo Sério? Na hora do gol? É, mas é isso, nós é São Paulo, vamos nesse campeonato firme e forte pra ganhar esse campeonato aí Valeu É isso aí, é inscrito lá no canal, acompanha todos os vídeos É isso mesmo, se inscreve no canal do William aí, dá um like Valeu É nóis, mano Valeu, mano Aí eu já vi golem Doえる São Paulo, é bom de vocês E agora, vamos E agora, vamos Vamos trabalhar Sous-seu dia brasileiro Que te amo eternamente E São Paulo, beijo gole Era o epsilon Fim de jogo no Morobi, estreia do Copa do Brasileiro, o São Paulo faz na Torre de Paranaense por 4 a 0, com 3 gols do Caleri, mano, cê é novo, é isso, mano, é assim para o Brasileirão, começamos bem. O São Paulo vence também no jogo no Copa do Brasileiro, estreia do Copa do Brasileiro, dentro de casa, 4 a 0, jogou um bom futebol, foi o time que ditou o ritmo do jogo, 3 gols do Caleri aí, já largamos bem na competição, sabemos que a sequência é difícil no Brasileirão, e é importante a gente vencer, esqueceu a fase grande do Copa do Brasileirão, que temos que fazer melhor do que foi o ano passado, é isso aí. Eu tô aqui no 428, que é nóis!